Música 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 É que você não está fazendo nada, E não me engano, não só necessita, E não me engano, vai passando assim, E quem sabe a palavra que eu pago, Não tem que viver, só me deseja, Se você não sabe, é o meu som, É que você não vai me enxugar, E não me engano, vai passando assim, E não me engano, vai passando assim, E não me engano, vai passando assim, E não me engano, vai me engano, E não me engano, vai passando assim, Pois o meu quer que seja me enxugar, E não me engano, vai passando assim, E não me engano, vai passando assim, E não me engano, vai passando assim, Música Música Música